Foram divulgadas hoje as regras para os candidatos que vão disputar bolsas do programa Universidade para Todos, o Prouni, no primeiro semestre do próximo ano. Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2012. O programa Universidade para Todos, Prouni, concede bolsas de estudo para cursos de nível superior em instituições particulares. As escolas que aderem ao programa recebem isenção de alguns tributos. A inscrição dos alunos para o primeiro semestre de 2013 vai ser feita na página do Prouni na internet, em data que vai ser divulgada em edital. Podem participar do processo de seleção estudantes brasileiros sem diploma de curso superior e que alcançaram pelo menos 450 pontos na prova do Enem de 2012. O candidato também deve ter feito todo o ensino médio em escola pública ou ter recebido bolsa integral em instituição particular. Existem ainda bolsas específicas para professores da rede pública. Os selecionados vão receber bolsas integrais se tiverem renda familiar média de até um salário mínimo e meio por pessoa. Se o valor for de até três mínimos, a bolsa será de 50%. E aí . Obrigado.